Bom, mais uma vez viemos nós atrás do Vianou, mais uma prova que já aprendeu com essa casa. Já até passamos pelos seus tias, que eu e a Carol fizemos até um jornalismo investigativo, fomos atrás deles pra poder explicar que você não estava em casa. Mais uma prova, estamos aqui no bairro Piteiras, agora deixa eu ver quantas horas são. Eu já tô cansada de filmar já, entendeu? Tô com fome. 1h30 e 3h, horário de Brasília. Estamos com fome, não almoçamos, estamos atrás de você pelo jeito que você está correndo da gente. Mas tudo bem, sua casa está aberta. Olha aí, janelas abertas, todo mundo saiu correndo atrás de você, você deixou o Barra Mansa maluco. Barra Mansa está um caos, todo mundo querendo saber sobre Vianou. Plantão da Globo, recados do Orkut, tá todo mundo louco. Então nós estamos aqui, estamos na plantão, hoje é o polo, novo polo do Leandro, por favor. Tudo a ver, tudo a ver. A porta da sua casa esperando você voltar. Esperamos que você esteja melhor.